Olá pessoal, boa tarde no Japão, bom dia Brasil, bom dia Brasil, hoje estou aqui neste sol em frente a um usados, aqui ó, e olha esse carro, que maravilha, mas eu quero mostrar é outra coisa para vocês, quero mostrar isso aqui ó, no usado, olha a situação, olha o tanto de geladeira, caraca meu, nunca vi tanta geladeira na minha vida, e o pessoal estende a roupa aqui ó, e já era, não acontece nada. geladeira, máquina de lavar, olha isso gente, geladeira, máquina de lavar roupa, e um monte de trailer, é que é usado né, então eles jogam aqui mesmo, televisão, tudo velho, mas tem umas coisas boas aqui no usado, que dá para pegar né, aí japonêsada vem aqui, olha a cor desse carro que fica, mas eu estou em frente ao restaurante, chamado Baby Face, em frente a um carrão desse tubinho, e em frente a um usado, que faz por outro usado, e hoje o dia está maravilhoso, eu vou no aniversário de uma amiga minha, da filha da minha amiga né, na verdade, e hoje o dia está muito bom, e eu não estou esperando a minha, olha esse jipe, que lindo, meu Deus, olha, isso é um jipe, rapaz, olha isso, eu quando dirigir, eu vou querer um jipe desse, eu vou com a cara do jipe, olha que da hora, muito lindo, parece comigo né, mas é isso aí gente, se inscreva no meu canal, continue comigo, e eu volto com muito mais coisa aqui, e quando eu tiver novidades, eu volto, se inscreve no meu canal, continue comigo, e eu quis mostrar só mais um pouquinho aqui do Japão para vocês, beijo, tchau, fui! E aí